. 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 Vai soltando a lapela, Jean, põe no seu jogo, vai. Segura no kimono e vai soltando a lapela. Vai nele, vai nele, Jean, vai nele, faz pegada. Vai soltando a lapela, Jean. Faz uma pegada primeiro, bichão, vai, faz uma pegada, faz uma pegada. Entra de uma vez nele, Jean, entra de uma vez nele. Aí, soltou, soltou, vai. Puxa na gola e já põe na Lair, vai. Pô, Jean, é isso que ele quer, ele vai querer ficar longe de ti. Puxa ele, Jean. Puxa, vai no calcanha dele. Faz aquela sua da faixa, vai. Segura na faixa que tá mais solta. Tá muito passivo já Vamos entrar, encontrar o jogo Isso Agora, deixa ele chegar pra soltar a lapela Aí, ó, vai, rosca, rosca, rosca Passa lá, passa baixo Aí, agora vem soltando a lapela Vem soltando a lapela, bichão, vai Cuidado, cuidado com o pé Cuidado com o pé Estica, estica, estica Isso Excelente, muito bom Ó Ei, já raspa Vai, vai, raspa, fica por cima, bichão, vai Não perde a oportunidade Aê, 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 não deixa ele ficar de frente Boa, já, vai embolando no leg aí, ó, já Tira o pé por fora, tira o pé por fora, já Vai no leg, vai no leg, vai no leg Abre o giro, abre o giro, subiu, subiu, excelente Você passa já Já, 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 pra esse lado mesmo Pra esse lado mesmo Aí, isso, vai, 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 quadril baixo Quadril baixo, puxou Isso, isso Não deixa mais ficar em pé, não deixa mais sair da área Não deixa sair da área Puxa, 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 puxa pro meio Puxa pro meio, puxa pro meio Puxa pro meio, já, isso Porque ele vai levar a posição Vez a posição Vez a posição Voa -Vez a posição Вот теперь понятно Ha-ha-ha-ha Cô você Oce Ah, eu понял Aê Nants Põe na one-leg, põe na one-leg, põe na one-leg Isso, abre essa perna, abre o joelho Não deixa chegar, Jean Abre os ganchos, não deixa amassar não, Jean Vai no leg, vai no leg, vai no leg, vai no leg Isso, para cima, não deixa chegar Não deixa cair o quadrinho não, Jean Vamos Jean, não deixa abraçar a cabeça, Jean, briga Ô Jean, você está com uma punição atrás, Jean A perna direita sobe, Jean Recolhe, recolhe a perna então, só dá para entrar Vai, leva, leva, leva Recolhe primeiro, recolhe Jean, você está perdendo por uma punição Isso, não, não é, o quadrinho, isso aí É, não é, o quadrinho, isso aí Tem trebolinho preto, não Não tem trebolinho preto, não Não tem trebolinho preto, não Pra quem? De baixo E aí, tá na sua, né, pá? Um e meio, um e meio, um e meio, gente Isso! Tem que se manter por cima agora, gente Não cair mais, não cair mais Além disso Viva oOT Não aceita, não aceita Vai na perna dele, vai na calça aqui, Jean Jean, a mão direita, segura a calça Segura a calça Segura a calça Não aceita A mão direita, segura a calça A mão direita é na calça A do Leandro, a do Leandro Tira, abre o like Outro lado aí, pra esse lado Vai, 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 baixa Vai, 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 vai Amarra agora, amarra Puxa o pé pra cima Vai, só puxa o pé dele pra cima Isso Ae, vai, só a perna Já faz 4 segundos, faz Boa 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 Boa